Ele tá em que região ele tá? Ele tá praticamente, tá aquelas duas moitas de colonhão ali É um escudo ali de proteção Ele botou a bomba aqui em cima Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Pode então porra Nossa senhora da pena É... Por que eu tô gravando aqui? Vai explodir!